Esse gostinho, ninguém me tira. Eu quero eu mesmo acabar com esse negro fujão. Não faça nada que possa prejudicá-lo, Sr. Leóncio. E eu não vou admitir tamanha brutalidade a sangue frio. É contra o código criminal. É o direito que a lei me permite dar cinquenta chibatadas no meu escravo. Eu quero ver se esse negro vai resistir. E faz-me ser minha presa aquada saindo da toca. Que prazer caçá-la, Isaura. E agora eu vou devorá-la. Bajo de mim, Sr. Leóncio. Mas não matá-la, Isaura. Amorrem esse negro desgraçado! O senhor quer que eu apague esse negro? Não, Sr. Chico.